E não haverá mais o show com o padre Alessandro Campos, marcado para acontecer dentro da programação dos festejos da Padroeira de Januária, Nossa Senhora das Dores. O motivo do cancelamento, quem explica, é o paroco da Catedral. O show do padre Alessandro estava marcado no dia 3, no parque de exposição, a partir das 21 horas, foi cancelado, em virtude do fato de que houve uma mudança de produtora do padre. Então nós resolvemos, nós continuamos as negociações e tudo, só que as novas exigências da produtora fez com que nós não tivéssemos condições de receber o show. E essas condições são culturais, são estruturais, principalmente estruturais, inclusive da nova equipe, porque é uma equipe muito maior e que com uma semana nós não teríamos condições de preparar tudo para que pudesse ocorrer o evento. Então, infelizmente, dessa vez, não vai dar para recebê-los, em virtude do fato de que já tínhamos preparado uma estrutura anterior suficiente para funcionar de acordo com aquilo que nós estávamos preparando. E em virtude agora do novo padrão, padrão Globo, padrão Som Livre, que está muito além daquilo que nós estávamos preparando para que o evento acontecesse. Bom, então nós temos aí os bilhetes que foram vendidos e nós queremos lembrar a população que aqueles que compraram os bilhetes podem procurar os vendedores que compraram para fazer os acertos. E os acertos podem ser feitos da seguinte forma, entregando o bilhete, o ingresso, aliás, que a pessoa comprou, a pessoa pode recolher o dinheiro de volta. Só que nós temos também outras possibilidades. Nós temos, por exemplo, uma ação entre amigos, o valor de um bilhete em que um bilhete do show, ele dá o valor de dois bilhetes da rifa, da ação entre amigos do carro, que nós vamos sortear no dia 16 para a reforma de nossa igreja. Então a pessoa tem essa possibilidade também. Pode recorrer uma ou duas possibilidades. E tem também outra possibilidade. Tem a camiseta da festa da padroeira que está sendo vendida a R$ 25, então com mais R$ 5, a pessoa também pode levar a camiseta e trocar o seu ingresso pela camiseta. Se ele quiser o dinheiro de volta, se ele quiser o dinheiro de volta, claro, imediatamente o dinheiro será devolvido. Mas é necessário para isso, obrigatoriamente, a presença do ingresso que a pessoa utilizaria para entrega na entrada do parque de exposições.